E aí galera, pra ajudar vocês, já tô mandando lá pro fórum também Seguinte, toda vez que eu vou tentar baixar o Warzone, tá? Ou Battle.net, tá? Dá esse tipo aqui, ó, de problema Vamos lá Não, não precisa que ele vai Bota o save Ó lá Aí ele vai tentar baixar Aí é o seguinte, o que que aconteceu? Modern Warfare, tal, 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 network error, tá? Isso acontece também no site da Battle.net, tá? Qualquer um dos dois, qualquer um dos dois aplicativos ali tá acontecendo Como eu consegui retornar isso? Baixando por outro servidor Eu fui aqui, ó, na SoftCaml Ó, tu vem aqui, ó, free download Battle.net Download Download aqui, ó, from our servers Que é dos servidores desse site aqui Vocês vêm aqui, download, ó Aqui já tá baixado, tá? Valeu, falou Vou deixar em inglês também Até a próxima